Hum, então eles já chegaram. Encontrei. Puxei um vingadeiro. Mas espera, tem um espadachim? Ora, mas que pena. Eu esperava encontrar um Hashira, ou alguém minimamente tão forte quanto eu. Pelo visto, esta noite não será tão longa quanto pensei. Mas que impressão é essa? Eu quase não consigo nem me ver. Qual é o seu nome, garoto? Meu nome é Tandian. Tandian Kamata. Ah, entendi. Então é você, o irmão da Oni, que conquistou o som. Que nostálgico. Bem, obrigado por me responder. Gosto de saber o nome dos oponentes que eu vou matar. Respiração da Lua. Primeira forma. Yamisukyo no Miya. Daí vem ele. Eu tenho que me mover. Tenho que controlar minha respiração. Ninguém vai por isso. Me desviar. E o Kame Kaga de Niktokyo. Parece que eu consegui. Hã? Ele desviou do meu ataque. Então eu me equivoquei. Este não é um espadachim comum, afinal. Sua esquiva foi muito interessante. Poderia me contar como conseguiu? Eu... não direi nada a você, Oni. Estou à procura do Muzan. Kiyosuke está nessa dimensão. Escondido em algum lugar. E eu vou encontrá-lo. Mas primeiro, vou derrotar você. E o Kame Kaga. 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 A respiração teme. É. Não é possível. Não é possível. Acabou. Tadiru Kamado. Esta ferida que provoquei em você é profunda demais para que possa se regenerar. Esta noite, todos os outros membros da Democorp serão eliminados e meu mestre encontrará sua irmã logo em seguida. Ela é escolhida e o sangue e a carne dela deverão pertencer ao impronunciável. Como esse garoto ainda consegue se mover mesmo virindo assim? O sangue jamais iria tocar na minha irmã mesmo. Jamais permitiria isso. Nem que eu tenha que arrastar ele e vocês olhem para o inferno. Eu tenho que me levantar. Este é o fim e este é o fim. O sangue me fez perder a paciência. Eu vou fazer você sofrer muito mais antes de morrer. O sangue me fez perder a paciência. Eu vou fazer você sofrer muito mais antes de morrer. Música Música